Eu escolhi um sentimento que se chama tristeza, aí eu pesquisei esse tema e eu vi a palavra melaconia. Essa palavra significa que uma pessoa está magoada, ou tem depressão, ou fica chateada com alguma coisa. Porque se chama melaconia. A música eu pesquisei, aí eu queria uma música que combinasse com o sol. Aí, fiquei pesquisando, pesquisando, aí eu achei essa. Música Tinha que mostrasse alguma coisa, algo que pudesse fazer as pessoas ficar emocionadas, alguma coisa assim. Música 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 Música